MÚSICA Tira a bola, mas ainda é perigo. Aí pode pintar o gol do Atlético Mineiro, a jogada é perigosa. Fernando Miguel faz a defesa. Partiu o Diego Renan, é chance para o Vitória, bateu de esquerda, na trave. Agora conseguiu um ótimo passe para o Chiesa, ele invadiu a área, vai pintar o gol. Vitor tira de tapa. É chance para o Atlético conseguir um bom passe no meio da área. Ali com a bola, o chute, Fernando Miguel. Já tem lance de perigo, olha a bola. Gol do Atlético! Patrick, camisa 29. O cruzamento veio da direita. E o Patrick pegou de primeira dentro da área. Surpreendeu o Fernando Miguel. Tá aí o Patrick, bateu. E ela pegou no Fernando Miguel. E entrou 1x0 para o Galo Mineiro aqui na Arena Fontenova. Partiu o Diego Renan para a bola, na rede, pelo lado de fora. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Tá livre aqui na esquerda o Carlos. Ele dominou, o Patrick passou dentro da área, ficou com a bola. Ainda o Atlético, cruzamento para a área. Fernando Miguel, trava a bola. Ainda o Atlético, mais atrás com o Marcos Rocha. É jogada de perigo toda hora na partida. Rafael Carioca conseguiu um ótimo passe para o Marcos Rocha. Quem sabe o segundo gol. Bateu de esquerda por cima do gol de Fernando Miguel. Tem a chance o Vitor Ramos de ligar o contra-ataque. Bola para o Chiesa. Conseguiu o domínio. Vai pintar o gol. Gol! Gol do Vitória! Chiesa! O artilheiro, o Canove, empata na Arena Fontenova. Para delírio do torcedor rubro-negro. Chiesa! Agora o Atlético tem um, o Vitória também tem um. Quatro jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. E quatro gols. Gol de quem sabe. Gol de quem tem o domínio da bola. Olha só a matada no peito. O goleiro Vitor saiu. E o Chiesa, com muita categoria, tocou no canto. Está tudo empatado na Fontenova. Chiesa! Está aí, Jorge Alain. O cara que sabe dominar e chutar no canto. Sabe fazer gol no canto. Tchau! 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 Tchau!